Mais um jogo de Anteteus, esse é o jogo final do Anteteus, espero que goste, foi feito com um carinho, nós brasileiros criamos esse game para vocês se divertirem, espero que gostem e consigam passar esse final, ótimo, obrigado, quero ler, uou, agora é em terceira pessoa, ah, que da hora, mano, vamos acabar com essa gostosa eu sou um coelho, obviamente, mas antes do ar humano, vamos acabar com ela tá louco? eu não, acho que isso vai passar na minha arena uou, agora são as nyster eggs, nyster eggs são a mesma coisa que King bangalow, óbos ótimo, fera, eu fico com essas homiferas uh, um slogan, tá legal você tá louca? não pode fazer isso porque é advogado dos kereggs ótimo isso aqui é só muito kereggs ótimo esse é um advogado Temos mais easter eggs 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 Vamos lá Vamos passar essa merda Morremos Bem galera espero que vocês tenham gostado